Olá, meus primos! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui eu vou estar falando sobre emitir nota fiscal. Para você que vai começar um negócio de roupas, para você que já está vendendo, ou se você conhece alguém, alguma pessoa muito querida que vai começar nesse negócio, já manda esse vídeo aqui, porque esse vídeo aqui vai ser muito importante para que você não tenha futuros problemas lá na frente, tá? E se você também se interessa por esse assunto de loja de roupas e tudo mais, já vai se inscrevendo no canal aí agora e ativando o sininho para você não perder nenhum vídeo. E também deixando um like aqui no canal, porque a gente está com uma meta agora nesse mês de julho, tá? O primeiro vídeo que tiver 400 curtidas neste mês de julho, eu estarei marcando uma live neste mês para falar, tirando todas as dúvidas que vocês têm sobre loja de roupas. Então, deixa, vamos bater essa meta aí, porque assim eu ajudo você e mais pessoas aí do Brasil afora. Se também você tiver alguma dúvida, pode comentar aqui comigo. Bom, vamos começar falando sobre como que funciona para mim, primo. Está regularizando para mim poder emitir uma nota fiscal. Então, vamos explicar. Vou dar vários casos que podem vir a acontecer e vou dar a solução. Pode ser que você até abriu a loja, você esteja sem CNPJ. E aí, o que acontece? Pode ser que venha uma fiscalização na sua loja e você seja atuado, tá? Vários procedimentos burocráticos pedem que você tenha um CNPJ. E por que que é interessante você precisa ter um CNPJ? Para você emitir uma nota fiscal, você precisa ter um CNPJ, tá? E como você vai fazer para abrir um CNPJ? Tem duas soluções que eu posso te dar aqui agora para te ajudar, para você entender. Você pode estar indo procurar um contador na sua cidade, tá? Um contador de confiança e você pode estar levando as documentações que ele vai estar abrindo um CNPJ para você. Um CNPJ é a mesma coisa que um CPF, mas é um CPF jurídico que te dá um número como se fosse um CPF para você poder e comprar mercadorias com notas fiscais, tá? E o outro, o segundo caso que você pode estar fazendo também para estar abrindo um CNPJ, vocês podem estar entrando na internet, tá? Escrever no Google, abrir um CNPJ, tem um portal do empreendedor. Vou depois tentar deixar o link aqui no vídeo aqui embaixo, caso vocês queiram. Podem estar me pedindo que eu coloco aqui para vocês. E vocês entram nesse site e vocês vão começar a preencher todos os formulários para vocês abrirem o MEI. Beleza, abriu o MEI, está tudo certinho. Aí você já vai estar conseguindo emitir as notas fiscais, tá? Hoje, no meu sistema, tinha antigamente as notas fiscais que você podia tirar a notinha no papel e depois enviar para o contador para você estar fazendo a contabilidade. Eu hoje tenho o sistema, tá? Porque eu já tenho uma loja, é um pouco mais tecnológico, então eu já emito as notas fiscais pelo computador, pelo meu sistema, pelo site. Então, como que você vai estar fazendo? Calma, eu sei que às vezes você pode ter ficado um pouco confuso, mas se você precisa muito abrir o CNPJ, abrir o CNPJ, se você não abriu ainda, a primeira etapa que você deve fazer é abrir o CNPJ e procurar a orientação de um contador. Caso você seja uma pessoa que não goste muito de mexer na internet, fazer cadastro e tudo mais, eu te aconselho você estar indo num contador. E o porquê que eu te falo que vale muito a pena você estar abrindo um CNPJ. Você vai pagar em média de R$50 por mês, porém, você vai estar regularizado. Se você trabalha sem CNPJ, a longo prazo você pode ter diversos problemas. Problemas com a Receita Federal, qual que é a origem que é esse dinheiro que está entrando para você. Então, você pode sim ter vários problemas. Você pode chegar também um cliente na sua loja, você vendeu uma mercadoria, você não abriu o CNPJ, não fez nada, e o cliente pediu a nota fiscal. E aí, se você negar de dar uma nota fiscal, estando com o comércio aberto, galera, vocês podem ter um problema, o cliente pode te levar no PROCON alegando que você não deu a nota fiscal. Então, isso é muito sério, isso pode ocasionar vários problemas. Então, galera, se vocês conhecem alguém também que vão começar nesse negócio de roupas, manda esse vídeo aqui, porque esse vídeo aqui pode ajudar muitas pessoas a não se frustrarem, a não errarem, a não serem prejudicados, tá? Manda esse vídeo para as pessoas que você mais gosta, que pretendem começar no negócio de roupas também. Outra coisa também que é importantíssimo, você está abrindo um CNPJ para que você compre mercadorias boas. As maiorias dos fornecedores que vendem para as pessoas sem CNPJ são fornecedores que vendem para as pessoas físicas. Então, de repente, você pode começar a vender de um fornecedor que vende sem CNPJ e o teu cliente descobrir quem é o teu fornecedor e comprar para uso próprio para ele mesmo. Então, não é interessante. Ah, mas o fornecedor vende peças mínimas, tem que ser atacada. O teu cliente pode juntar um ou dois, três amigos que vestem tamanho diferente e pedir para o fornecedor enviar. Então, você já acaba não tendo diferencial nenhum. Então, vamos procurar um contadorzinho aí. Já vamos começar a regularizar isso agora para vocês conseguirem emitir notas fiscais e estarem trabalhando certinho aí, tá? A gente trabalhando certinho, a gente acaba sendo diferenciado e dormindo de cabeça em paz aí, fechou? Então, fica a minha dica. Não se esqueçam de enviar para as pessoas que vocês mais amam porque essas pessoas podem ser muito prejudicadas se elas não abrirem um CNPJ, fechou? Então, é isso aí, galera. Deixem um joinha nesse vídeo aí e tamo junto! Deixem um joinha nesse vídeo aí, gente.